Olá, fãs de corrida, bem-vindos que está aqui na segunda temporada de Carro de Papelões Com caminhonete contra carro de corrida número 6 Competidores, ligue os seus motores Preparar, apontar, valendo! Caminhonete que vai dirigindo, vai na frente com o mais rápido Primeira volta Segunda volta Capricornete Apolete Corrt Terceira volta. Quarta volta. Já é a última volta. A caminhonete. Ele está. Seja para você. Manda mais frente. Ele está. Seja para você. Manda rápido. Ele está chegando. Em frente. Ele já para. Sogro do carro de corrida. Número 6. Ele vai acelerando mais rápido. Mas que cor. Eita. Ele vai indo em uma direção bem rápida. E ele cruza a linha de chegada. Viva para a caminhonete. Essa foi uma boa corrida. Né pessoal. O carro de corrida. Número 6. A caminhonete se torna o vencedor.